Próxima planta gente, também pronta para florescer agora já na próxima brotação É a Xontong Fancy Mais uma cateleia que não tem o porte muito grande Mas ela é bem robusta, bulbos assim bem encorpados E é uma planta de crescimento mais espalhada A floreção disso aqui é muito bonita, eu vou deixar aí na tela para vocês Porque ela é realmente muito, muito legal Também está com desconto bem legal, então aproveita lá poucas unidades Tá gente?